Então, o início das atividades dessa escolinha está previsto já para os primeiros dias do mês de janeiro de 2016. O objetivo da escolinha, que terá à frente a direção do professor Heidner Holanda, o BOI, que dispensa a apresentação, é formar atletas dos 8 aos 20 anos de idade. E quem vai falar um pouquinho mais com a gente acerca dessa escolinha de futebol é o próprio Heidner, o BOI, conforme eu coloquei, Heidner. É um prazer, inclusive, para já estar aí uma escolinha de futebol dirigida por você. Eu que fico muito lisonjeado e feliz pela oportunidade. Depois da conversa que eu tive com a presidente, a Lucélia, uma mulher de fibra, de garra, que agarrou o BOI na intenção de que o BOI possa vir a ser o que é realmente. Porque o BOI faz parte da história de Jatai e até considero como um patrimônio jataiense. Então, para mim é uma honra. Eu agradeço a você, Valdisson, porque sem essa engrenagem não dá certo. A imprensa, a gente necessita de que ela divulgue o trabalho. Então, assim, a gente vai fazer uma parceria. A intenção é que essa escolinha tenha, agora, já faz parte da programação de férias do Balneário. A partir de segunda-feira, na parte da manhã, das 9 às 11 horas. E à tarde, das 15h30 às 17h30, a gente vai estar ali, disponível no campo Alfredo Gore, para trabalhos, já trabalhos, para poder, de conhecimento também, entre alunos e professor, professor e aluno. Digamos aula teste, para que as pessoas vejam, conheçam também, me conheçam, porque são jovens, a maioria também não me viu. Eu tenho uma história no futebol de 21 anos e, assim, espero, de uma forma, como um cidadão jataiense, colaborar com cada garoto que vim aqui. Até uma das coisas principais que a presidente, a Lucélia, até me cobrou, a gente tem conversado sobre isso. Eu sei que eu vou ser referência para esses meninos. Então, eu também tenho que ter um comportamento padrão e eu garanto que todos os pais que vierem aqui e puderem acompanhar o meu trabalho, verão que eu vou fazer o máximo. A gente não está montando uma escolinha para criar atletas profissionais ou alguma coisa. Lógico que a gente pode ser presenteado com isso, porque graças ao conhecimento que eu tenho, os garotos que tiverem, realmente, condição mesmo de desempenhar um papel e se tornarem um atleta profissional, no decorrer dos trabalhos, a gente também, com experiência, vai analisar, vai ver. E se tiver algum que tenha condição, eu tenho, graças a Deus, portas abertas em grandes clubes, até já levei jogadores para o Fluminense, para o Guarani. E por aí vai outros. Então, a nossa intenção é essa. Mas o trabalho, o objetivo não é esse. O nosso trabalho é de trazer, agregar para esses garotos, fazer. Porque na escolinha, eu entendo que, por exemplo, quando eu fui para a escola, você foi para a escola, a gente aprendeu algo. Então, existem lá disciplinas. No futebol também é assim. Nós temos disciplina tática, disciplina técnica, disciplina física. São várias disciplinas em que o garoto, lógico que eu sei que um menino de 8 aos 10 anos, dificilmente ele vai entender essas coisas, diagonal, várias coisas. Mas a gente pode ir fazendo um trabalho de recriação com ele para a partir dos 11 anos. O mesmo trabalho que ele estiver fazendo na escolinha, o de 20 também vai estar fazendo. Então, assim, o nosso objetivo é de querer dar um padrão. Então, assim, trabalhar trabalhos de fundamento que são necessários, perna direita, perna esquerda, cabeceio de um lado, cabeceio do outro. Então, assim, eu não estou aqui também querendo falar. Não, não. Não estou querendo criticar ninguém. E nós vamos fazer um trabalho aqui no Balneário. E ele vai ter que ter, sim, a colaboração dos pais, porque vai pagar a taxa. Mas qual que é a intenção? De trazer ele e de benefício os pais dele também ganham a sociedade, o clube, porque, tipo assim, vai pagar a taxa. E os pais podem vir, frequentar o clube, acompanhar os trabalhos, ver quem está com o filho deles, porque eu acho que é de grande responsabilidade. E eu, com certeza, atuarei diretamente na educação dos filhos deles, porque eu vou estar, às vezes, mais tempo com eles até do que os pais. Então, a minha intenção é de trazer essa colaboração. Eu, como atleta profissional, Valdisson, acho que em algumas coisas deixei a desejar. Então, hoje eu sei o certo. Então, assim, eu quero trazer para esses meninos, igual, disciplina também no horário, a gente ter horário para começar. E a minha intenção aqui é a real, primeira oportunidade que eu tive, porque a oportunidade que eu tive na Secretaria de Esportes, na época que o Lazinha era secretário, a gente fez um bom trabalho, mas aí até a equipe do Conjunto Rio Claro, até na época, sagrou os campeãs. Mas aí, depois, eu fui cortado, né, e fui afastado. Mas, assim, não vem ao caso, não tem problema. O importante é a gente continuar acreditando. Eu acredito que posso dar uma parcela de contribuição para cada criança que vai vir aqui, ou jovem. E o importante é a gente seguir o trabalho com simplicidade e honestidade. E aí, gente, terá um número de vagas limitadas para o início das atividades desta escolinha? Como que está essa questão aí das inscrições? Não, assim, lógico que a gente seria, lógico que eu acredito, porque a gente pudesse trabalhar com limite de idade. Mas eu acho que se vier muitos, então a gente até agrega professores, pessoas também assim que, professores que eu diga, pessoas para nos ajudar no trabalho. Se acontecer isso, eu vou ficar bastante feliz e acredito sim. Porque hoje, se você ver, os meninos vão pagar uma taxa? Vão. Mas eles vão adentrar um clube, onde eles têm todo um lazer, o clube é fechado, tem segurança. E a gente vai estar também proporcionando isso para eles. Dar segurança para que os pais, ao deixarem seus filhos, tenham a certeza de que estão com pessoas, com profissionais, com pessoas que vão realmente estar ali cuidando e zelando de seus filhos. Então, todos os interessados podem estar procurando a secretaria do clube diariamente, no horário de funcionamento, ou entrar em contato diretamente com você também, Henrique. Pode ser. E a gente já está no trabalho ali no Alfredo Gore, na parte da manhã, como eu te falei, a gente já está fazendo isso aí na parte da manhã e na parte da tarde. É um presente da nossa presidente, por causa de férias, para esse pessoal. Pessoal que estiver aqui ao redor do Alfredo Gore, quem quiser, quem se interessar, a gente já está fazendo os trabalhos na parte da manhã, na parte da tarde, no Alfredo Gore. E só não vai ter, de repente, terça e quinta, porque eles têm uma pelada lá e eu não quero atrapalhar. Reisner, só para matar a curiosidade de muita gente que está nos acompanhando no momento, principalmente essa nova geração que acompanha o esporte brasileiro, mais de 21 anos de carreira profissional no futebol, mais de 30 clubes neste período, inclusive no exterior. É verdade. Eu tive o privilégio, eu até falo assim, privilégio, porque na época que eu joguei futebol, não era como hoje. Hoje é muito fácil, essa geração pós-Neymar, fácil não. Hoje, lógico, é difícil, porque o profissionalismo impera. Então, na minha época, era difícil, eu ainda consegui aqui, faço parte de uma safra muito boa daqui de Jataí, e eu saí daqui, joguei na Jataíense e tive o privilégio de jogar em cinco países diferentes. Joguei no Riad, da Arábia Saudita, no Mar de Fez, no Marrocos, que é na África, joguei no Al-Shabaab, no Catar, onde vai ter a Copa do Mundo agora, 2020 e pouco, joguei em Portugal. Então, assim, tudo são experiências. Joguei no Amazonas, no Norte, no Novo Hamburgo, no Sul, no Ceará, no Nordeste, e no Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Então, assim, tive o privilégio de rodar o Brasil, né, jogando, mostrando. E hoje, assim, a minha vontade, perdi muito tempo também, sabe, tipo assim, porque, Valdisson, a gente perde muito tempo, às vezes, assim, porque aqui um dos nossos objetivos também é cobrar essa questão escola. porque eu, hoje, tenho dificuldade por não ter estudado. Então, não. As crianças têm que ter, sim, o seu horário de lazer, mas também têm que estudar. E eu não estudei, isso, às vezes, traz dificuldade. Então, hoje, eu estou aliando a fome com a vontade de comer, porque eu vou estar trabalhando, vou estar ganhando o meu salário, e tenho certeza, e a minha, faço um pacto, assim, com a sociedade, comigo mesmo, que eu vou dar a minha parcela de contribuição para cada um que vier aqui. E hoje, eu estou muito feliz por o Balneário abrir as portas, espero, junto com o Balneário, ressurgir e crescer, junto, em família. Gente, com certeza vai valer a pena, então, você, principalmente, pai, colocar o seu filho aqui nessa escolinha, cuja inauguração já está programada para o dia 9 de janeiro próximo. A oportunidade do aprendizado no futebol vai ser muito grande, principalmente para você, também, adolescente, jovem, até os 20 anos de idade, que esteja interessado em aprender um pouco mais, ou mesmo aperfeiçoar as suas habilidades esportivas no futebol. Muito obrigado, Reisner. Então, todo interessado que está nos acompanhando e quiser mais informações, pode, inclusive, estar procurando a secretaria do clube. Pode, pode estar ligando, procurando, desculpe, pode estar ligando, procurando para poder fazer suas inscrições. E no dia 9, eu acho que vai dar no sábado, é a inauguração. E eu espero trazer, espero não, vou trazer um atleta de renome nacional para que ele seja o padrinho da nossa escola. Assim, não que ele irá nos ajudar, nem nada. Ele vai ser o padrinho, uma pessoa... Eu quero trazer um atleta que tenha disputado campeonatos brasileiros, que seja conhecido nacionalmente, para que a gente possa dar um despertar. Já que hoje a nossa juventude, hoje, graças a essa globalização, hoje é só celular na mão e há um desinteresse pela parte do esporte. Então, assim, mas com todo respeito a todos, porque se a tecnologia vier, é para ser aproveitada. Então, assim, também tranquilo. Mas a gente espera dar uma colaboração no futuro de cada criança, né? Ou seja, um futuro cidadão que vai vir aqui na Escolinha do Balneário. Muito obrigado mais uma vez ao Regner Holanda, o Boi, que conforme você ouviu aí as ideias desse projeto de futebol maravilhoso que ele estará implantando aqui no Clube Balneário Brasdipo com o início das atividades programado já para o dia 9 de janeiro próximo. A gente volta aos estúdios do Jornal Local.